Aí galera, aqui é o Maurício Anchuinho, quem não me conhece Então hoje eu tô pra mostrar Mostrar pra vocês, né Sobre aquela É, caixa misteriosa Né, que a turma compra Aí, que fala que vem Celular, que vem Um monte de coisa, né Caixa misteriosa, né Então, né, compramos duas caixas Duas caixas lá da Amazon, né E aí, vamos ver O que que veio dentro Porque nós compramos duas caixas Veio, é, velopinho E Bem pequeno Né, não é, muito, muito grande Passei duas caixas, né E vamos ver o que que tem aqui dentro Né, aí eu vou Meter o Zayde V Meter o Zayde V Vou dar um enxergue pra abrir Aí galera, ó, então nós vamos abrir, né Pela primeira vez, vamos ver O que que vem nessa caixa Que é um Na verdade, vem pop, né Misteriosa Custou essas duas caixas aqui Cento e setenta Nove Cento e setenta e nove É duas caixas Caixa misteriosa Eu sou meio bruto, eu não consigo muito abrir as coisas Ah, é, duas caixas, né Vem duas caixas mesmo Olha lá Develob Ah, aqui não tem mais nada e tal Olha lá, tá zerado Né, não tem mais nada E O que veio na Numa caixa misteriosa Nossa É um relógio Olha lá Reloginho Coloca ali Então ele tem que ver Aí Uai, sogra Não sei se valeu a pena Não sei quanto custa um relógio Assim É Não sei não, viu Se valeu a pena O moleque meu tava pensando Em comprar um celular Pensando num celular Veio Na lojinha Aí nós vamos pesquisar quanto que vale Pra ver se valeu a pena, né Porque é caixa Caixa surpresa, né Não sei Então Nós vamos ver aí Aí depois eu volto e falo Valeu Então, galera Ó É Nós pesquisando Não valeu a pena, sabe Aí eu deixo Pra vocês aí também, né Da opinião também Porque esse daqui Custa 51 reais Esse daqui 63 63 E É Nós pagamos 178 reais Né 178 179 E Então Né É caixa surpresa, né Então Fica aí Aí Pra vocês verem aí Se vale a pena ou não Né E Pra nós não valeu Não Se gostou Inscreva o canal Manda o seu show aí Tchau 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 Tchau